Olá pessoal, tudo bem? No ano de 2016, a Organização Mundial de Saúde declarou o Brasil como livre de sarampo. No entanto, em 2018, teve mais de 10 mil casos de sarampo registrados no Brasil. Em uma franca expansão de casos no ano de 2019, o Brasil perdeu o certificado de país livre de sarampo. Isso aconteceu em decorrência da baixa cobertura vacinal recomendado para não ter sarampo mais no país. Considerando que nós temos vários casos registrados de sarampo esse ano no mundo e no estado de São Paulo, há uma possibilidade grande de termos um surto de sarampo no Brasil. Daí a importância de nós conhecermos os sinais e sintomas dessa doença, que ela pode ser até fatal, principalmente em crianças. E o mais importante, como evitar essa doença. Se vocês querem saber sobre esse assunto, assista todo o vídeo. Sou o professor Benigno Rocha, seja bem-vindo. Antes de nós discorremos sobre sinais e sintomas do sarampo, vamos entender o que é o sarampo. O sarampo é uma infecção causada por um vírus altamente contagioso. Cerca de 90% das pessoas susceptíveis que entram em contato com esse vírus, contaminam e adquirem sarampo. Quais são as pessoas mais susceptíveis a terem o sarampo? Ou seja, quais são os fatores de risco associados ao sarampo? São aquelas pessoas que não estão com esquema vacinal contra o sarampo em dia. Pessoas com deficiência de vitamina A e pessoas com desnutrição, que automaticamente vai estar também com deficiência de vitamina A. Pessoas com sistema imunológico comprometido ou imunodeprimidos. Gestantes e crianças e idosos. Como ocorre a transmissão do sarampo? A transmissão é pessoa a pessoa. Ou seja, a pessoa contaminada elimina esse vírus por meio de secreções respiratórias, chamada de perdigotos. Quando nós falamos, quando nós tossimos, esses perdigotos saem e nós entramos em contato com ele e podemos contaminar. Ou esse perdigotos cai em superfícies, como mesa, talheres, alguma coisa assim. Nós entramos em contato ali, pegamos nesses talheres, levamos até o nariz, a boca, os olhos e contaminamos. Uma outra fonte que é mais importante é que quando essas pessoas contaminadas tossem ou espirram, esse perdigoto vai para o ar, ele evapora e ali o vírus fica suspenso naquele ambiente durante duas horas. E eu entrando em contato com esse vírus ali naquele ambiente, eu também me contamino. Portanto, a contaminação do sarampo é por vias respiratórias. E essa pessoa contaminada pode transmitir o vírus por muito tempo, cerca de cinco dias antes de aparecer o principal sintoma do sarampo, que é o exantema, ou uma vermelhidão na pele, ou racho cutâneo, ou erupção cutânea, que são os outros nomes que nós damos para o exantema. E quatro dias após o aparecimento desse sintoma. E quais são os sintomas do sarampo? O sarampo se divide em quatro estágios, que aqui nós trataremos um por um. O primeiro é o estágio 1, que é o estágio de incubação, que dura em média 13 dias, mas que pode variar de 6 a 21 dias. Nesse período, geralmente, não apresentam nenhum sintoma. Às vezes, algumas pessoas têm um início de febre. Já no estágio 2 do sarampo, ou pródromo, que é onde eu tenho o início dos sinais e sintomas, eu vou ter uma febre alta, que pode chegar a 40 graus Celsius, um cansaço em termos e falta de apetite. Mas tem três sintomas que aqui destacam. A conjuntivite bilateral, que é a vermelhidão nos dois olhos, coriza, ou nariz entupido, e tosse. O estágio 3 do sarampo é caracterizado pela fase exentemática. É a fase onde vai aparecer erupções cutâneas, que nós chamamos de exentema, ou uma vermelhidão na pele. Chamada de exentema macropapular, que é uma vermelhidão na pele, que às vezes essa vermelhidão pode ser pequenininha, ali de um centímetro, ou uma mancha completa. Que ela vai ter uma característica de início. Inicialmente ela vai aparecer na face, depois vai para o pescoço, depois desce para o tronco, depois vai para os braços e mãos, depois para as pernas e pés. Essa característica é chamada exentema crânio caudal. Outra característica importante desse exentema é que quando nós apertamos no local que está vermelho e tiramos a mão, ali fica branco, mas imediatamente volta a ficar vermelho. E um ponto importante, no sarampo o exentema não atinge a palma da mão nem a planta dos pés. E esse exentema geralmente surge mais ou menos entre 2 a 4 dias após o aparecimento da febre. Depois de mais ou menos 3 a 4 dias que ele apareceu, ele tende a escurecer, ficar marronzado e desaparecer. No mesmo sentido que apareceu, na cabeça, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores. Uma outra característica clara do sarampo, nem todos vão apresentar, é que são pontinhos brancos dentro da boca, principalmente na bochecha. Então ali dentro da boca vai estar vermelho e pontinhos brancos, lembrando pedra de sal, que pode durar até 2 dias. Além do exentema e dessas pontinhos que parece pedra de sal na boca, ainda podemos ter dor de garganta ou faringite, inchaço do baço, que nós chamamos de esplenomegalia, pode ter diarreia ou desconfortos gastros intestinais, e alguns sintomas lá da fase 2, como a coriza, a tosse e a construtivite, ainda podem permanecer na fase 3. E por fim nós temos o estágio 4, que é o estágio de recuperação. Apesar de estar recuperando, alguns sintomas ainda podem permanecer, principalmente a tosse, que pode durar semanas. Esse é o padrão normal que apresenta-se o sarampo. No entanto, pode apresentar complicações como encefalite, pneumonite, principalmente em crianças e idosos, podendo levar essas pessoas ao óbvio. E ressalto aqui um recado muito importante. Nós vimos que esses sinais e sintomas também podem parecer em outras doenças virais, principalmente respiratórias. Portanto, o fato de apresentar esses sintomas não significa que você tenha sarampo. No entanto, é extremamente importante procurar o serviço médico, porque ali ele vai fazer uma análise completa, pedir os exames adequados, fechar o diagnóstico de forma adequada e indicar o tratamento correto. Correto. Como me proteger do sarampo? Considerando que a principal forma de transmissão é com contato com secreções respiratórias, daí a importância de usar máscara, não aglomerar, manter os ambientes corretamente ventilados, higienização da mão com água e sabão, se não tiver jeito, usar álcool em gel. Mas, o mais importante é estar com o esquema vacinal completo. A vacina contra o sarampo é disponível no Brasil nas redes públicas de saúde gratuitamente. E ela é ministrada por meio da tripse viral com 12 meses de idade e o reforço com a tetraviral com 15 meses de idade. No entanto, em período de surto, você pode tomar essa vacina a partir de 6 meses de idade. E se você for um adulto e você não tem certeza se você tomou ou não, procura a Unidade Básica de Saúde, procura o serviço médico e ali eles vão falar se você precisa ou não tomar essa vacina contra o sarampo. É fundamental todos nós vacinarmos. É a única forma que nós temos efetiva de evitarmos o sarampo e voltar a erradicar essa doença do nosso país. É uma vacina segura, eficaz e gratuita. Portanto, vacina-nos e vacina principalmente os seus filhos, pois as principais vítimas por óbito são as crianças. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e compartilhem essa informação. E muito obrigado!